Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Fernando Anastácio, permita-me começar por fazer aqui uma citação nesta Casa que acho que se justifica aqui. Afirmava o Dr. António Costa, atual Primeiro-Ministro, a quanto da revisão da Lei das Rendas, 2006, o seguinte, relativamente ao anterior regime. É uma questão que tem seis décadas e que é responsável pela degradação do património imobiliário das cidades portuguesas, pelo abandono de imóveis e pelo clima de suspeita e desconfiança entre inquilinos e proprietários. Espantem-se, Srs. Deputados. Dizia ainda o nosso Primeiro-Ministro, então Ministro da Administração Interna, nesta mesma Casa, a 20 de Outubro de 2005, da parte do senhorio em que o Estado, é evidente que tem que se pôr fim a este ciclo, em que o Estado legou nos senhorios o custo social da proteção das rendas. Meus senhores, devolvidos 10 anos, temos aqui a mesma discussão. Quando, após uma lei equilibrada, que criou um período de transição de 5 anos para as situações relativas às pessoas com menos rendimentos, sim, porque ao contrário do discurso de faz de conta, que aqui vem os senhores todos os dias, sob a capa da proteção social, dos direitos adquiridos, dos direitos fundamentais do direito à habitação, os senhores sob esta capa, deste faz de conta todos os dias, apenas querem, e tão só, não pagar o subsídio de renda. Porque esse subsídio de renda ficou claramente estabelecido na lei e é muito claro, para quem estiver atento e não cair nestes processos demagógicos, que o subsídio de renda abrange todos os casos de habitação que hoje aqui estão a ser discutidos para ser prorrogados. Agora, compreendemos muito bem, tendo nós em conta que estamos a falar da ordem de umas dezenas de milhões de euros devidamente acautelados, bastando para tal que se faça a prova de rendimento através da Declaração de Insuficiência Económica, estes inquilinos já não estão sujeitos ao aumento de renda. Sim, senhores deputados, porque a diferencial entre o aumento de renda que entrará em vigor em 2017 e aquele dos rendimentos deverá ser custeado pelo subsídio de renda. E o inquilino que não tenha condições económicas para pagar, pagará rigorosamente o mesmo valor. Dêem a volta que quiserem, a falácia que quiserem, as piruetas que quiserem nesta casa e prantos portugueses, mas a verdade é como a água, a verdade é como o azeite, peço que vá bem sempre ao de cima. E a verdade é que os senhores, sobre esta capa, apenas e só, não querem pagar, querem que sejam os privados a fazer Estado Social e a subsidiar as políticas sociais do Estado. É isso que está aqui em causa. Aos senhores que me explicam, a não ser por esta vontade do Bloco de Esquerda e do PCP nada a dizer, são completamente coerentes, aliás, pelo seu ataque à propriedade privada, sem dúvida. Agora o PS é que faz estas verdadeiras piruetas para, com isto a pagar, décadas de políticas, décadas de princípio que venho a defender. E é isto, senhores deputados, explique-me se é ou não apenas esta vontade da geringonça para fazer a vontade da extrema-esquerda que vos move ou é o interesse aos portugueses quando apenas e só fazem isto para não terem despesas orçamentais porque andam a gastá-las onde não devem. É isto ou não, senhores deputados. Muito obrigada. Muito obrigado.